Um homem de 37 anos teve o carro queimado pela esposa, que tem 53 anos, após ele ir ao bar depois de uma briga. Esse caso aconteceu em Presidente Olegário, no último domingo. Nesse momento, a gente vai ver as imagens agora, nosso canal no YouTube, foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver uma mulher de amarelo se aproximando e abrindo o carro. Depois ela fica abaixada por alguns segundos, até que consegue colocar fogo no veículo e foge. A mulher aproveitou a saída do esposo e ateou fogo no veículo. Ela ainda não foi localizada pela PM. Olha só, se essa moda pega, viu? Não, gente, não deu certo, cada um para o seu lado e acabou. Ela disse, não vá, se você for, vou tocar fogo nesse carro. Pois tocou. E tem outra amiga dando cobertura, fazendo a filmagem. A filmagem. Foi lá no celular. Só que a câmera também já estava lá filmando tudo. Tudo, tudo. Porque deu chefezinho, olha. Cara, essa questão do, as pessoas que têm esse sentimento doentivo. Tanto a mulher e o homem também, né? Tem os dois casos. Exatamente. Tem os dois, tem os dois lados, sim. Um casal desse aí não, não dá pra continuar. Com certeza não. Toca fogo no carro, depois se coloca na casa. É complicado. Tem outro vídeo aí que é... Depois se coloca na pessoa, no corpo. Quando estiver no carro, já está bom, né? É, exatamente. Acabar quando estiver dormindo, ela botar fogo dentro de casa. Como é que fica? Imagina. Tem outro vídeo que circula também, a mulher foi buscar o... Ela disse, não vá, não vá pro bar, bebê. Acabar foi, ela foi buscar no bar. No bar. Aí ele vai e foi arrumar uma chibata. Não, aí não. Uma chibata. E com a chibata? Uma chibata. E o acaba correu pra casa. Tem que correr. Ele foi. Ele dizia minha vovó. E com o quente e o fervendo. Você tá vendo? Não, 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 não. Não, não. Antes de sair... Antes de sair, combina direitinho, então, com a esposa, com o esposo, né? Pra não dar nisso. Mas é. Tá bom? Pois é.